É isso aí, a TV que faz a diferença. E agora é hora de trazermos aqui um convidado pra cantar bonito. Com vocês no Zig Zag Show, Daniel Marques! É isso aí, Daniel Marques! Sou constrangido por este amor, enlouquecido por ti, meu Senhor. Tu és a razão do meu existir, minha vida eu te dou. Como posso entender um amor tão grande assim? Ao ponto de se ouvir o entregar pra morrer por mim. Sou constrangido por este amor, enlouquecido por ti, meu Senhor. Tu és a razão do meu existir, minha vida eu te dou. Inexplicável é viver para ti, meu prazer é te servir. Deus, jamais te esquecerei, tua marca está em mim. Sou teu filho e tu és meu Deus. Como posso entender um amor tão grande assim? Ao ponto de se ouvir o entregar pra morrer por mim. Sou constrangido por este amor, enlouquecido por ti, meu Senhor. Tu és a razão do meu existir, minha vida eu te dou. Inexplicável é viver para ti, meu prazer é te servir. Deus, jamais te esquecerei, tua marca está em mim. Sou teu filho e tu és meu Deus. Inexplicável é viver para ti, meu prazer é te servir. Inexplicável é viver para ti, meu prazer é te servir. Inexplicável é viver para ti, meu prazer é te servir. Pessoal, o telefone do meu amigo Daniel Marques. O telefone para contato da gente é 011-970-94-8663. Repita. 11-970-94-8663. Legal, obrigado. Deus abençoe, vai cantar um pouco mais. Leve um abraço para o Edu Macedo lá de Mogi. Ah, eu sim. Pastor Gilberto, amigão do Zig Zag. Amém. Daqui a pouco você vai cantar mais só que o Pirulito falando tchau. Tchau, que a gente acabou. Deus abençoe. Para você que ficou ligadão com o Zig Zag, um beijo, um abraço carinhoso. Curta um pouquinho mais o nosso amigo Daniel Marques. Eu não vou desistir. Os problemas vêm e querem me fazer parar. Tentam fazer o que eu desista. Chego até pensar que não há mais solução, que a única saída é desistir. Mas quando lembro tudo o que Deus já fez por mim E vem a esperança, a fé e a força